Temos, acho que mais um artigo que envolve... Vamos ver. Não, acho que é isso aqui mesmo. Em linhas gerais, eu concordo praticamente com tudo que está aqui sugerido pelo Ministério da Cultura, com essas pequenas observações. Espero que sejam contribuições efetivamente. E já estou aguardando ansiosa ali pelas observações sendo feitas pelo meu colega de mesa, pelo professor Eduardo Pimenta. Obrigada a todos. Cumprimentos a doutora Elenara Braga Vancini para sua exposição. Imediatamente passo a palavra para o doutor Eduardo Pimenta. Bom, inicialmente gostaria de agradecer ao professor Pilates pelas palavras, à professora Elenara pela referência. Agradecer ao professor Manuel Joaquim e ao professor Marcos Vachovic pelo convite, cumprimentá-los pela organização. E, sem dúvida alguma, não posso deixar de agradecer ao meu mestre, Carlos Fernando Matias de Souza, que está sempre nos orientando, sempre nos acudindo na hora de súplica. Hoje referendou o meu nome. Muito obrigado pela deferência. Eu, antes de começar a minha exposição temática, eu gostaria de fazer um repórter, posto que, como o próprio Marcos me falou, Pimenta, a bola está no pênalti, que é para você bater. Falei, muito obrigado. E qual é esse repórter? Hoje ouvi palavras, mais cedo não pude estar, mas acompanhei pela internet do meu escritório, da Vanisa, ouvi o Licurgo, ouvi a Eliane Abrão, ouvi o Ideobrando, ouvi todos os amigos, que todos nós aqui formamos uma comunidade de amigos, todos nos conhecemos, todos trocamos e-mails e nos comunicamos. Podemos, por vezes, estar em postos dentro de processos judiciais diferentes, mas todos nós nos conhecemos. Todos sabemos como pensamos, em que diretrizes que pensamos. E todos respeitamos a alma, porque a alma é o que fomenta a criação, é o suporte do autor. Todos nós temos a dimensão disso convicto. Evidentemente, o que faz com que nós estejamos sentado nessa bancada, é sempre a proteção, primeiro, da criação intelectual, que advém do autor, em nível igual, nenhum abaixo do outro. Sem o autor, a criação não existe, e sem a criação, o autor também não existirá. Mas de certo, que quando falamos de lei, nós dependemos muito do judicante. eu, semana passada, na faculdade que eu leciono, que faço doutorado, que é a FADISP, foi palestrar o ministro José Delgado. O ministro José Delgado, na sua palestra, ele enfatizou que, hoje, os tribunais aplicam a interpretação moral em detrimento da interpretação positivista. Ou seja, o que está na lei, nem sempre é o que vai ser aplicado. Mas sim o interesse social. Aí vem agora, as decisões judiciais, a cumprir uma função social, e analisar a repercussão social, e por consequência econômica, das decisões proferidas pelo judicante. Porém, nós aqui estamos discutindo lei. O que acontece? Vi, o Hideo Brando fez um histórico da lei, quando realmente, o projeto Zé Genuíno, nós fomos convidados a debater com Zé Genuíno no Palácio das Artes, e eu havia comentado com o deputado, à época, falei, deputado, o projeto do senhor não passa. Eu falei, por que que não passa? Porque o projeto do senhor fere o tratado internacional e, por consequência, fere a Constituição. Realmente, o projeto não passou. Vê o Viana Filho. O projeto Viana Filho foi acolhido. Houve a ouvidoria, a opinião pública, todo mundo bateu de cima, houve a ouvidoria pública, todo mundo para dar a opinião. Na época, o Otávio estava à frente da Gerência Geral de Direitos Autorais, ouviu todo mundo, saiu do Senado, foi para o Congresso. Quando saiu do Congresso, tinha três dispositivos, muito simpático. Porque eu estou comentando isso, porque eu ouvi o clamor em falar de legislação e eu não sou a favor de mudar a lei, sou a favor de ajustá-la. Porque o mundo é dinâmico. A energia que movimenta o mundo, movimenta o corpo de todos os nossos. Então nós devemos sim ajustá-la, mas não modificá-la. E vou dar os meus motivos por quê. Porque quando esse projeto Viana Filho saiu do Senado, chegou no Congresso Nacional, o relator foi o Aloysio Nunes Ferreira. E o Aloysio Nunes Ferreira, como relator na Câmara dos Deputados, saiu de lá, três dispositivos que dispunham o seguinte. Toda obra criada em cumprimento do dever funcional pertenceria ao empregador. Solva disposição em contrário. Ora, qual é o empregado que vai ter o peito, a coragem de virar para o seu empregador e falar assim, ó, os direitos autorais sobre o que eu criei, vamos fazer um rachid aqui, meio a meio, não quer dizer que é só meio ou não, é meio a meio. Na hora o empregador vai falar, meu cara, você está despedido, tchau. Então, o que estava sendo instituído naquele instante? Uma escravidão intelectual. Eu escrevi um artigo, saiu no estádio de Minas à época, em 1997, final dezembro de 1997, intitulado Escravidão Intelectual. E à época eu liguei para alguns clientes, dentre eles o Sérgio Mamberti, que por sua vez ligou para a Alcione Araújo no Rio, marcamos um encontro na casa da Alcione Araújo no Rio, estava lá a doutora Eni Moreira, que aqui está presente, estava Augusto Boal, estava o Grassi, estava o Estepano Nessessian, estava a Bete Carvalho, então estava uma elite intelectual, líderes dentro das suas respectivas classes, a Sumária, que aqui também estava presente, tomou conhecimento pelos dubladores. E na hora que saiu, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Aí na hora, nós podemos concordar com isso. Só que o projeto já estava voltando para o Senado. Eu tive que sentar, evidentemente, redigir um documento a pedido do grupo que fosse encaminhado a Antônio Carlos Magalhães. Para quê? Para não permitir que se instituísse a escravidão intelectual dentro desse país. E na hora que o Otávio abriu a opinião pública, a consulta pública, que todo mundo pudesse opinar. E dessa forma, chegamos em Brasília, eu, Fernanda Montenegro, Marília Pera, Sérgio Mamberti, o Alcione Araújo, e fomos recebidos pelo Antônio Carlos Magalhães. Quando fechou a porta, estava dentro da sala do Senado, da presidência do Senado, com o Eduardo Suplicy, estava o Gabeira, estava a Benedita da Silva, foi quem intermediou a audiência com o Antônio Carlos Magalhães. Estávamos todos nós. Naquela época, em Brasília, estava também o doutor Paulo Oliver, colega nosso aqui da OAB de São Paulo. E aí o Antônio Carlos Magalhães, mas virou para Fernando Montenegro e perguntou, falou, mas o que eu posso atender a dama do teatro? Eu, como eu tinha redigido o documento, para isso eu tive que estudar a Constituição para saber qual era o trâmite de processo legislativo quando sai do Senado, vai para a Câmara dos Deputados e volta. E eu falei, vai ser atendido, mas só tem um pedido a ser feito. Não faça dois pedidos. Se nós fizermos dois pedidos, o negócio fica como está. E ela fez um pedido só. Eu queria a supressão desses três artigos. E por que eu escolhi esses três artigos na minha opção? Porque a 6533, que é a lei que regulamenta a profissão de artista e das outras providências, ela no artigo 3 diz o seguinte, fica proibido a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conecte-se decorrente da prestação de serviço. Ora, todos nós que somos autoralistas sabemos que artista não tem direitos de autor. Entretanto, a lei de artista fala de direitos autorais. O que eu quis dizer com isso? Não é impedir a cessão de direitos autorais. Cada um pode ceder o que tem. É que a cessão não fosse operacionalizada na prestação de serviço em decorrência de dever funcional. Que o empregador não viesse para o empregado imputar a ele uma cessão obrigatória para ele receber a remuneração pelo valor da remuneração. Isso eu não posso concordar. Então, tivemos que fazer isso e saiu a 9.610. Eu fiz o meu mestrado, o meu orientador foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves. Que quando o procurador da República foi chamado pelo ministro Alfredo Buzayde, à época ele me contou e está nos históricos, e falou, procurador, Moreira Alves, faça a lei, eu preciso de uma lei de direitos autorais. Aí veio a lei 5.988. Então ele me narrando, pimenta, eu me encerrei em 45 dias estudando todas as leis do mundo para criar um padrão que foi a lei 5.988. Ela não teve uma consulta pública, saiu direto do executivo para o legislativo e que na sequência já veio para ser aprovado pelo presidente da República. Então aqui, eu tenho, quer queira, quer não, cumprimentar Marcos de Souza, o Barrichello, o Vaz, amigos do Ministério da Cultura, que hoje permite estarmos aqui e dizer que concordamos ou não concordamos. Porque no passado isso não houve. E quando abriu para ser ouvido, ninguém opinou. Obrigado.